Os efeitos são maneiras de criar ilusões de chases complexos. Os efeitos funcionam através de fórmulas matemáticas ou parâmetros, permitindo um dinamismo difícil de alcançar pela edição de tempo dos cues. É muito fácil e divertido operá-los. Entretanto, é necessário se lembrar que os efeitos não podem substituir permanentemente os chases e os cues. Legenda por Sônia Ruberti